Fala pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é Gabriel Barreto Germano e hoje vou trazer mais informações sobre o mercado da bola do Grêmio, visando o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Lembrando que o Grêmio já tem o confronto definido na Copa do Brasil e a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Santos. Então, o Grêmio tem algumas carências ainda no seu elenco e busca reforçar seu elenco para o restante da temporada. Lembrando que também foi anunciado o aumento de dias do fechamento do mercado da bola. Não será mais no dia 4 de abril e sim no dia 20 de abril. Com isso, os clubes brasileiros podem contratar e assinar com os jogadores até o dia 20 de abril deste ano. Então, bora para as informações, começando por a informação que todos nós já sabemos, informação importantíssima, que é a saída do volante Thiago Santos para o Fluminense. Pedido do técnico Fernando Diniz, o Renato também e a direção do Grêmio não foram muito chatos e liberaram o jogador de forma tranquila. Lembrando também que o jogador foi extremamente vaiado no último jogo contra o Ipiranga e a melhor coisa é se respirar no novos ares. A gente espera que o Thiago Santos se reconstrua a sua carreira e, é claro, psicológico também. Vamos falar também sobre o reserva de Luizito Soares. O Grêmio visa um novo reserva, que não seja o Diego Souza, que provavelmente vai se aposentar após o Campeonato Gaúcho e seu contrato com o Grêmio. E, com isso, o nome de Rodrigo Rodrigues, jogador do Juventude, de 26 anos, volta ao radar gremista. Com isso, o Grêmio visa a contratação deste jogador. Só que alguns valores preocupam e atrasam essa negociação entre Grêmio e Juventude. O Grêmio também pode estar se desfazendo de Darlan. O mercado português visa o jogador com bons olhos e, com isso, uma proposta pelo jogador pode chegar nas próximas semanas à direção do Grêmio. Na live de terça-feira, muitos comentários sobre o jogador Papu Gomes. E a informação que se tem é que o jogador estava praticamente acertado com o Grêmio antes de entrar aquele transferban e a dívida criada pelo Serro Portenho ao Grêmio. Mas, saindo desse transferban, a negociação volta a continuar. Com isso, o jogador pode estar, sim, reforçando o Grêmio nos próximos dias. O jogador tem 35 anos. Lembrando isso, o jogador é velho. Vamos ver se vale muito a pena um investimento alto pelo jogador argentino campeão do mundo. E, também, a última informação é que o Grêmio vai se desfazer do lateral esquerdo Diogo Barbosa, de 30 anos. O jogador somente espera uma proposta para sair do Grêmio. Tá bom, gente? Essas são as informações de hoje. E amanhã, aqui no canal do Farid, tem live, tem jogo, tem jornada entre Caxias e Grêmio. A gente espera vocês aqui. Tá bom, gente? Um abraço a todos e até a próxima.